Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias, presidente da CEDAI falta pela segunda vez a depoimento na CPI das enchentes. É lamentável um desrespeito que o presidente da CEDAI cometeu hoje, não com a CPI especificamente, mas com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A Comissão de Transportes da Câmara promete mutirão de fiscalização nas empresas de ônibus da Zona Oeste. E o recolhimento compulsório de moradores em situação de rua, defendido pelo governador do Rio, divide a opinião de vereadores. Quando o governador fala a respeito, defendendo a internação compulsória, ele está apostando numa política pública que a gente sabe que é um fracasso. O agente público constante do CISNAD, que é o sistema de combate a drogas que foi criado por essa lei, ele pode tomar a decisão de internar compulsoriamente. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais dois canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Veja o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. E colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição falando sobre a reunião da CPI das Enchentes. Pela segunda vez, o presidente da CEDAI, Hélio Cabral Moreira, não compareceu para prestar depoimento. Diante da ausência, os vereadores o convocaram para a reunião da semana que vem. Se ele de novo não comparecer, a comissão pode pedir a condução coercitiva do presidente da CEDAI. Mais uma vez, o presidente da CEDAI não compareceu à CPI das Enchentes. Mas ele enviou uma assessora. O depoimento de Glaucia Macedo foi interrompido logo no começo, porque ela disse que é da área operacional e não poderia responder sobre questões técnicas. O vereador Renato Cinco, relator da comissão, chegou a sugerir a condução coercitiva do presidente da CEDAI para que ele preste depoimento na CPI. Eu acho que a CEDAI debochou da comissão, da Câmara Municipal hoje, porque nós havíamos convocado o presidente antes do recesso, ele alegou que não podia vir, combinamos uma nova data, antes do recesso essa data já estava combinada, e ele manda uma servidora que não tem condições de responder as nossas perguntas. Então, acho que a comissão achou por bem não fazer a condução coercitiva ainda, mas acho que o presidente da CEDAI precisa pensar duas vezes antes de faltar audiência na semana que vem. A assessora da CEDAI acabou dispensada e o presidente da empresa foi convocado para a próxima sessão da CPI das Enchentes no dia 8 de agosto. A CEDAI é responsável pelo esgotamento sanitário de grande parte do município do Rio de Janeiro. E esgotamento sanitário, saneamento ambiental tem relação com enchentes. Se a gente achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente está perdendo a capacidade necessária de articular as políticas para preparar a cidade diante da questão dos eventos climáticos extremos. É lamentável um desrespeito que o presidente da CEDAI cometeu hoje, não com a CPI especificamente, mas com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A CPI aprovou também um requerimento pedindo informações a GeoRio e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação sobre 38 obras de contenção de encostas que estão sendo realizadas pela Prefeitura. De acordo com uma denúncia feita em julho, não foram feitos nem contrato e nem licitação para estas obras. As chuvas são inevitáveis, mas as mortes são absolutamente evitáveis. Elas devem ser evitadas. A cidade precisa se preparar para enfrentar esses fenômenos. E essas obras, dezenas de obras, que aparentemente são fantasmas, na imprensa saiu uma planilha com várias dessas obras, várias dessas dizem respeito à contenção de encostas. Se essas obras forem mal freitas, se não tiverem um projeto básico correto, se não tiverem anotação de registro técnico, no ano que vem vão cair de novo? Vão colocar as pessoas em risco novamente? Então, a desculpa de que agora a obra tem que ser feita rápida não pode causar riscos à vida do cidadão carioca já nas próximas chuvas. Por isso, a Prefeitura tem que se explicar. Após o recesso, os trabalhos do Legislativo Carioca começaram nesta quinta-feira, às duas horas da tarde, com um grande expediente. Os vereadores falaram sobre vários temas importantes, entre eles, a situação precária dos abrigos municipais, tema apresentado pela vereadora Tereza Berger. Vem me chamando a atenção há muito tempo, até quando passei pela Secretaria de Assistência Social, que a Prefeitura tinha que se debruçar sobre essa questão que é muito grave, que é um número muito significativo de pessoas que vivem em situação de rua e que apresentam distúrbios mentais muito sérios. Também os dependentes químicos. Eu acho que, eu espero, que após esta tragédia, o senhor prefeito crie algum programa para que possa atender a estas pessoas, porque todos nós sabemos, doença mental, dependência química, é um problema de saúde pública. E, na verdade, não está se fazendo absolutamente nada. A sessão plenária contou com a presença dos dois novos vereadores que foram empossados. O vereador Alexandre Arraes, que ocupou o lugar do vereador Felipe Michel, que assumiu o cargo de secretário municipal de envelhecimento saudável, qualidade de vida e eventos. O vereador falou sobre os projetos já realizados em 2017 e as expectativas para o segundo semestre. Em 2017, quando entrei na Câmara, assumindo o mandato naquela oportunidade, a minha expectativa era de tratar de grandes temas. Os municípios têm assumido protagonismo em muitos temas em que não tratavam diretamente das questões mais importantes. Então, naquele momento, eu queria falar sobre mobilidade urbana, sobre saneamento, sobre segurança pública municipal, temas que não fazem parte na pauta, na agenda comumente aqui da casa. Agora, nesse segundo momento do mandato, eu pretendo terminar as minhas iniciativas que, porventura, por acaso, tenham ficado aí no meio do caminho, as mais adiantadas. Mas eu vou revisitar o tema da segurança pública municipal, porque houve muitas mudanças. O governo Temer baixou a política nacional de segurança pública, o sistema único de segurança pública, incluiu definitivamente os municípios na prestação do serviço de segurança pública, considerou as guardas municipais, polícias municipais comunitárias e os municípios têm até meados de 2020 para apresentar os seus planos municipais de segurança pública. Já o vereador Petra, que presidiu o grande expediente, ocupou o lugar do vereador Renato Moura, que assumiu o cargo de secretário municipal de desenvolvimento, emprego e inovação. Na tribuna, o vereador Petra falou sobre a presença na Câmara e lembrou do irmão Luiz Fernando Petra, assassinado há 17 anos. A expectativa é a melhor possível. Hoje, reiniciando o trabalho, como você bem falou, para mim é motivo de muita emoção, como eu falei ali na tribuna. É uma casa que eu já tenho um conhecimento na época do meu irmão, que foi funcionário dessa casa durante muitos anos, foi chefe de gabinete da presidência mais novo da história dessa casa. Então, o trabalho para mim, eu sempre acompanhei meu irmão, meu irmão era um verdadeiro político da família e eu sempre convivi com ele em todas as campanhas que ele fez e isso nos credenciou para que a gente pudesse vir a vereador, no caso, nas eleições passadas, e dado continuidade a todo o legado que ele deixou. E hoje, felizmente, se der no tempo de Deus, eu estou reiniciando aqui, estou iniciando minha vida pública como vereador da cidade de Rio de Janeiro, que foi um sonho que eu tanto esperei e, graças a Deus, foi alcançado esse objetivo. No prolongamento da sessão, os parlamentares também aprovaram vários projetos de lei. Entre eles, o projeto de lei de autoria dos vereadores professor Célio Luparelli e Lionel Brizola, que institui a contratação de jovem aprendiz nas empresas que prestam serviço de terceirização à Prefeitura do Rio. Outro projeto aprovado em segunda discussão foi o projeto de autoria do vereador Renato Moura, que dispõe sobre a proibição da queima de pneus em manifestações públicas no município do Rio. A Comissão de Transportes da Câmara do Rio vai fazer um requerimento de informações à Prefeitura sobre a situação dos ônibus que circulam no município. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Transportes constatou que as linhas da Zona Oeste são as que prestam os piores serviços na cidade. Uma pesquisa feita pela Secretaria Municipal de Transportes apontou as linhas com maiores reclamações. O ranking foi criado a partir das reclamações feitas pelo número 1746. O levantamento foi dividido levando em consideração a conduta do motorista, a conservação do ônibus e o nível do serviço oferecido. O resultado mostrou que o morador de Campo Grande é o mais prejudicado. No quesito conduta do motorista, levou-se em consideração, por exemplo, se ele para no ponto e se usa o celular na direção. As linhas 777, 608 e 840 foram as três piores. Em relação à conservação dos ônibus, o destaque negativo ficou com as linhas 821, 397 e 822. O último item da pesquisa mostrou as linhas que oferecem as piores qualidades de serviço. A falta de ônibus é uma delas. 828, 836 e 963 são alguns dos exemplos. O vereador Alexandre Esquerdo, presidente da Comissão de Transportes da Câmara, vai fazer um requerimento de informação à Secretaria Municipal de Transportes. Ele quer saber a real situação dos ônibus da cidade. O vereador Alexandre Esquerdo também vai realizar um mutirão de fiscalização nas garagens e estações do BRT para cobrar melhorias. A Comissão de Transportes disponibilizou dois telefones para receber denúncias da população. 3814-2220 e 3814-2230. E você vai ver no próximo bloco, recolhimento compulsório de moradores de rua divide a opinião de vereadores. Não perca no Rio TV Debate. Vamos falar sobre uma doença preocupante por ser infecciosa e transmissível. A tuberculose atinge quase 9 milhões de pessoas. Mais de um milhão de mortes por ano no mundo. Os nossos convidados são o vereador Paulo Pinheiro, presidente da Frente Popular, em apoio ao combate da tuberculose, Carlos Basília, coordenador do Observatório e membro do Fórum de Combate à Tuberculose do Rio de Janeiro. Aqui, na Rio TV Câmara. O ataque feito por um homem com uma faca que provocou a morte de duas pessoas na Lagoa trouxe de volta a discussão sobre moradores em situação de rua. O governador Wilson Witzel defende o recolhimento compulsório dos dependentes químicos que vivem nas ruas. A intenção do governador dividiu os vereadores. A Defensoria Pública do Rio calcula que pelo menos 15 mil pessoas vivam em situação de rua na cidade. A Prefeitura e o governador do Rio defendem que esses moradores sejam submetidos a avaliações de profissionais de saúde para que sejam identificados casos de internação compulsória. Os moradores de rua, eles podem ser divididos em dois grupos. Tem aquele morador de rua que tem até trabalho formal, mas mora longe de casa e não tem condições de voltar para casa. Então, esse nós temos que atender com um hotel social. E o outro problema é um morador de rua que é viciado. Esse é um problema gravíssimo. Já estamos olhando esses locais onde eles estão para poder iniciar o trabalho de remoção e internação. Essas pessoas não têm a capacidade de autodeterminação. Isso o Código Civil determina, o Código Penal. Nós vamos identificar quem são essas pessoas prima face, que é uma análise de profissionais da saúde, que ao se deparar com essas pessoas, já consegue identificar a capacidade dela de autodeterminação ou não. Na Câmara do Rio, a intenção do governador dividiu a opinião de vereadores. Quando o governador fala a respeito, defendendo a internação compulsória, ele está apostando numa política pública que a gente sabe que é um fracasso. Porque o usuário é tirado do contexto que leva ele ao abuso de drogas, consegue melhorar, mas depois, quando ele é reinserido no contexto social e afetivo dele, a reincidência acontece. Porque as coisas não foram efetivamente resolvidas. Então, o que a gente defende é que essas pessoas sejam cuidadas dentro do seu contexto territorial, social, afetivo, através dos CAPs AD. A internação compulsória, ela não precisa mais de autorização judicial. E, na ausência de familiar que se responsabilize pelo dependente físico incapaz, ou numa situação de agressividade que represente ameaça para ele mesmo ou para terceiros, o agente público constante do CISNAD, que é o Sistema de Combate a Drogas, que foi criado por essa lei, ele pode tomar a decisão de internar compulsoriamente, levando o dependente químico para um hospital geral, onde ele será avaliado por um médico e poderá passar até 90 dias internado. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 29 anos. Quase três décadas depois, o conjunto de normas ainda enfrenta muitos desafios para implementação. Sobre o assunto, o repórter Renato Chapô conversou com Silvana do Monte, presidente da Comissão de Direitos da Criança e Adolescente da OAB do Rio de Janeiro. Eu começo agradecendo a presença da Silvana do Monte, que tem sérias críticas à falta de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente nesses 29 anos, não é isso? Exatamente. 29 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, comumente chamado de ECA. E a gente só tem a lamentar ele não ser cumprido no Brasil. Não cumprido como? A gente tem hoje cerca de 47 mil crianças em acolhimento institucional e familiar. Dessas 47 mil crianças e adolescentes, apenas cerca de 10% estão disponibilizados à adoção, enquanto que o restante, cerca de 90%, estão no limbo jurídico. Nem retornam para a família de origem, a família biológica, a família natural, nem se encontram disponibilizados à adoção. E são filhos do Estado. E esse Estado é um Estado padrasto, não é? É um Estado que não consegue cumprir com as suas funções parentais, não é? Porque a criança precisa de família. E esse direito é um direito constitucional, que está incerto no artigo 227 da Constituição Federal. Mas por que isso acontece? Falta estrutura? Falta estrutura. Em 2014, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, editou o provimento número 36, que determina que a cada comarca com 100 mil habitantes, deve haver uma vara com competência exclusiva em criança e adolescente. E o que é que acontece? A gente vem aqui para o Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro nós temos quatro varas com competência em infância, juventude e idoso. Ou seja, nem no Rio de Janeiro a gente cumpre. E a gente tem competências conflitantes, porque idoso é uma competência que requer uma certa prioridade também. Não prioridade absoluta, obviamente. Só quem tem prioridade absoluta é o sujeito de direito de criança e adolescente. Enquanto isso, a gente verifica que varas de família têm sido extintas no Fórum Central do Rio de Janeiro e elas não têm sido sequer readequadas para a vara do idoso, por exemplo, para que essas quatro varas que nós temos na capital se transformem apenas em vara da criança e do adolescente. E por que eu cito sempre criança e adolescente? Porque juventude tem estatuto próprio. Então a gente tem que tirar da competência da vara da criança e do adolescente essa juventude. Não é vara da juventude. Juventude já tem o seu próprio estatuto. Então a gente tem que bater o nosso martelo com relação a isso. É vara da criança e do adolescente. Porque o ECA é estatuto da criança e do adolescente. Há uma diferença muito grande. Às vezes tem quatro varas, precisaria haver cerca de 60. Como é que você resolve essa equação? É conversando com o Tribunal de Justiça para que ele dê prioridade a quem tem prioridade. E a gente não pode usar a lei de responsabilidade fiscal como desculpa. A gente tem uma hierarquia de leis, chama a pirâmide de Kelsen. E a nossa Constituição Federal está aqui no topo da pirâmide. A lei de responsabilidade fiscal está aqui. Então quem é que tem que ter sido cumprida? Artigo 227 da Constituição Federal. Ele está aqui em cima. Então não se pode usar a lei de responsabilidade fiscal como desculpa para que não ocorram concursos públicos ou para que o cadastro de reserva não seja chamado. Nós temos psicólogos e assistentes sociais concursados aguardando no cadastro de reserva para serem chamados. E por que não são chamados? Isso não pode ser desculpa. Se a senhora tivesse que eleger uma prioridade para que o ECA fosse melhorado, qual seria? Investimento. Investimento na área da justiça, tanto na área protetiva como na socioeducativa. É preciso que as instituições socioeducativas tenham espaço para que esses adolescentes tenham o direito à educação, à salubridade, que tenham uma cama para cada um com espaço, com ventilação, que tenham aulas, que eles possam trabalhar através do projeto do adolescente aprendiz, que as empresas entendam que esses meninos e meninas não têm ensino médio, que eles só têm ensino fundamental e que passem a aceitar o ensino fundamental. E penso mais, que existam escolas técnicas para ensino fundamental, porque é muito difícil para quem vem de um mundo de carência que eles consigam sequer chegar ao ensino médio. Então a gente precisa ter políticas públicas para esse contingente, que é uma coisa que no momento nós não temos. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E a Prefeitura do Rio reabriu 10 leitos de CTI no Hospital Pedro II, em Santa Cruz. Com a reabertura dos leitos, o Pedro II contratou mais um médico e passou a contar agora com três intensivistas por plantão, como determina o Ministério da Saúde. O Pedro II está bem melhor, portanto aumentamos os recursos, isso se traduz em pessoal, equipamento e também medicamento e as obras. Lembrando também que nós instalamos mais um tomógrafo aqui no Pedro II, tem um tomógrafo novo que está ajudando muito aos nossos médicos diagnosticarem, por exemplo, AVC. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Legenda Adriana Zanotto